A teoria quântica é provavelmente a teoria científica mais bem-sucedida ou uma das teorias mais bem-sucedidas da história da ciência. A concordância entre o formalismo da física quântica e os resultados experimentais é assombrosa. Ela é mais bem-sucedida até do que a física clássica, no ponto de vista da concordância entre o formalismo e a experiência. Porém, o que significa a física quântica, ou seja, o que ela diz na realidade, isso é pouquíssimo entendido até hoje, de forma que eu tenho interpretações da física quântica. Mas todas essas interpretações têm problemas interpretativos filosóficos. No vídeo de hoje, a gente vai estudar três interpretações da física quântica. A interpretação de Copenhagen, a interpretação místico-espiritualista e a interpretação de muitos mundos. Então, respira fundo aí e vambora! O que a gente vai entender como interpretações nesse vídeo? A gente vai entender como interpretações as explicações da realidade por trás da teoria, mas que, ao mesmo tempo, não contradizem o formalismo da teoria. O que isso quer dizer? Uma interpretação de uma teoria não é uma teoria nova. Ela é uma explicação de qual que é a realidade por trás daquela teoria, ou seja, o que ela tem de real por trás dela. E aí, o próprio conceito de realidade pode ser amplamente discutido aí. Então, uma interpretação de uma teoria, ela está no campo da filosofia da física, ou então, da filosofia da ciência. O físico, quando está fazendo o seu trabalho lá, ele não está muito preocupado na interpretação daquela teoria que ele está usando. Ele está preocupado em compreender aquela teoria, e entender como que ela funciona em laboratório, comprovar ou não. Entender o formalismo daquela teoria. Qual é a interpretação correta da mecânica quântica? Já que cada interpretação dá a mesma resposta para cada medida, todas estão corretas. Mas como você acredita na interpretação dos muitos mundos, eu fico com essa. Eu sou inteligente agora? A física quântica tem diversas interpretações. Ela tem mais de 50 interpretações listadas em trabalhos de filósofos da ciência, que se debruçaram ali em tentar organizar as interpretações da física quântica. E se você considerar pequenas nuances entre uma interpretação ou outra, você chega facilmente a mais de 100 interpretações. Todas elas condizentes com o formalismo da teoria. Existem diversos livros e diversos trabalhos no campo da filosofia da ciência que vão formalizar essas interpretações, vão organizar essas interpretações em ramos interpretativos e tudo mais. Nesse vídeo, eu não vou tratar desse formalismo. Eu serei rigoroso conforme as interpretações e como elas se relacionam com o formalismo da física quântica, mas eu não vou entrar nesse formalismo da filosofia da ciência no sentido de tentar localizar aquela interpretação num ramo específico de explicações. E também eu só vou tratar de três interpretações, quando eu tenho aí mais de 100 que eu poderia explorar. O que a gente vai entender como formalismo mínimo da teoria quântica neste vídeo? É a equação de Schrödinger. Como o de Broly já mostrou pra gente, as partículas têm também uma dimensão ondulatória, um comportamento ondulatório. E o Schrödinger foi o primeiro a escrever uma equação de onda que descreve o comportamento das partículas, e descreve muito bem, sob a ação de forças. A equação de Schrödinger seria o equivalente quântico à segunda lei de Newton. Ela é para a física quântica, o que a segunda lei de Newton é para a física clássica. Apesar que existem outras teorias também, baseado em outros operadores matemáticos, que são também muito bem sucedidas. Imagina uma partícula quântica, um fóton, um elétron, ou até mesmo um átomo, eu vou chamar de quê aqui, né? Essa partícula quântica está viajando no espaço, aí ela encontra uma fenda, que tem as mesmas dimensões do seu comprimento de onda, aquele comprimento lá do de Broly. O que vai acontecer quando ela encontra essa fenda? Ela vai difratar, né? Ou seja, ela vai se espalhar em todas as direções, conforme mostra a figura aí. Então, a posição dessa partícula vai ficar indefinida, né? Porque ela está manifesta aí na forma de uma onda, como vocês podem ver. Se eu quiser localizar essa partícula no espaço, eu vou ter que colocar algum detector ali, né? Nesse exemplo aí da figura, o detector é um anteparo ali, que conforme a partícula bate nele, ele brilha, por exemplo, né? Tem diversos outros tipos de detectores. Ora, ela está espalhada na forma de onda, então, pelo princípio da incerteza, e também utilizando a equação de Schrodinger, que é o nosso formalismo mínimo, essa partícula, se eu dividir esse anteparo em duas partes simétricas, em cima e embaixo, por exemplo, ela tem a mesma probabilidade de bater em cima ou embaixo. O formalismo da física quântica não consegue prever aonde essa partícula vai bater. Eu só vou saber onde ela vai bater depois que eu medir, né? Depois que eu detectá-la. Na hora que eu detectá-la, o que acontece? Todas as outras probabilidades da partícula se manifestar ali como partícula vão desaparecer e só vai restar aquela probabilidade que foi medida. O nome disso, em física, é chamado de colapso da função de onda. Como que é feita uma medida? Basta eu olhar, que eu já estou medindo. Como a gente viu no vídeo sobre o princípio da incerteza, que está aqui, né? Vou deixar o card aqui. Na verdade, para eu medir alguma coisa em física, eu tenho que interagir com aquela coisa de alguma forma. E é essa interação que faz com que o colapso ocorra. Ou não. É isso que a gente vai discutir nas interpretações. Mas não basta eu olhar. Olhar, detectar, medir alguma coisa significa interagir com aquela coisa, né? E aí que está o X da questão. Quando eu meço alguma coisa, eu tenho processos nessa experiência de medida. Quais são os processos? Eu tenho o meu aparato experimental, eu tenho que ter um detector que de alguma forma vai me devolver aquela informação da medida. E eu tenho o processamento da medida por um instrumento, né? E além disso, eu ainda tenho a consciência da medida. Quer dizer, eu como físico, como pessoa, né? Que está olhando para aquilo, eu vou interpretar aquilo como sendo, ah, o elétron está aqui, ou o fóton está aqui, ou ele não está aqui, ele está lá. E isso é fundamental para a gente entender as interpretações da física quântica. Então, a grande questão que se coloca aqui é em que momento desse processo de medida que a gente viu que não é tão simples, não é só olhar, nesse processo, em algum ponto desse processo ocorre o colapso da função de onda, ou não? A grande questão que as interpretações da física quântica colocam é em que momento desse processo de medida ocorre o colapso da função de onda? A primeira interpretação que a gente vai discutir aqui nesse vídeo é a interpretação de Copenhagen. Eu já dei uma pincelada nessa interpretação neste vídeo aqui que eu discuto a dualidade da onda partícula. O nome dessa interpretação vem do fato de que ela foi formulada pelo físico Niels Bohr e pelo físico Werner Heisenberg, enquanto os dois estavam trabalhando na cidade de Copenhagen, daí o nome Interpretação de Copenhagen. Essa é a interpretação mais aceita hoje em dia pelos físicos, mas mesmo assim ela é cheia de problemas e cheia de questões filosóficas que simplesmente não são bem explicadas. O que diz a interpretação de Copenhagen? A física é a ciência das medidas. Eu só posso falar de física quando eu falo de uma medição concreta. Eu não posso falar nada além do que eu consigo enxergar no universo. Então, a física é uma ciência das medidas e só faz sentido falar em física quando eu falo numa medida concreta. Logo, não faz sentido nenhum eu falar em posição de uma partícula enquanto eu não consigo medir a posição dessa partícula. Enquanto ela está no formato de onda e a interpretação de Copenhagen é uma interpretação dualista, ela leva em conta que as partículas quânticas têm uma realidade tanto de partícula quanto de onda. Então, enquanto ela está na forma ondulatória, eu consigo medir coisas como frequência, por exemplo, mas eu não consigo medir posição. Então, não faz nenhum sentido eu falar em posição de uma partícula enquanto ela está manifesta na forma ondulatória. Só faz sentido eu falar em posição na hora que eu meço essa posição. Quando eu medir, essa onda, ela colapsa. Então, quer dizer, todas as probabilidades dessa onda vão se tornar uma única probabilidade que é aquela da medida. E não faz sentido nenhum eu falar não, ela estava em outras posições ou estava em posições espalhadas porque eu não tinha medido ainda. como a medida da posição dessa partícula é resultado de uma equação de onda, ou seja, essa partícula está viajando pelo espaço de acordo com a equação de onda, a equação de Schrodinger, e essa equação é probabilística, como a gente viu pelo princípio da incerteza, que deriva da equação de onda, como vocês podem ver nesse vídeo aqui. Então, a interpretação de Copenhagen vai dizer o seguinte, a física quântica ela é uma ciência probabilística, mas ela é probabilística não é porque eu ignoro as condições iniciais ali do sistema, é porque é impossível saber, como diz o princípio da incerteza, com certeza absoluta, duas condições iniciais simultaneamente daquele mesmo sistema. Logo, se eu não consigo saber com absoluta certeza o que está acontecendo ali no momento da minha medida, eu não vou conseguir ter um determinismo causal em todo o processo, porque a medida já tem uma incerteza associada a ela. Então, na interpretação de Copenhagen, a física quântica ela é uma ciência estatística, é impossível a gente gerar um determinismo da física quântica, eu tenho que tratá-la de forma estatística, que é exatamente esse o formalismo matemático da física quântica. Esse princípio, ele é o mais aceito hoje em dia na física quântica. Apesar de ele ter um monte de problemas, a comunidade científica aceita esse princípio como sendo um princípio hegemônico ou dominante. Agora, na época, em 1927, quando Heisenberg e o Bohr, junto com o Pauli, formularam esse princípio, ele foi duramente criticado, como ele é criticado até hoje, por isso que a gente tem tantas outras interpretações da física quântica. Um crítico voraz dessa interpretação era o próprio Einstein. Quando Einstein fala Deus não joga dados, o Einstein está criticando justamente essa ideia que está implícita aí, está implícita não, está explícita na interpretação de Copenhagen de que a física é uma ciência estatística, eu nunca vou saber com certeza o que está acontecendo. Eu tenho que fazer medidas estatísticas e eu vou saber estatisticamente, quando eu tiver muitas medidas, o que está acontecendo. Os físicos não aceitaram e até hoje não aceitam essa dimensão estatística da física, eles não aceitam muito bem. Um outro crítico contumaz dessa interpretação foi o próprio Schrodinger e ele formulou uma experiência de pensamento chamado Gato de Schrodinger. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. O Gato de Schrodinger nada mais é do que uma crítica bastante irônica dessa interpretação de Copenhagen. Uma outra interpretação que eu vou discutir aqui é o que eu vou chamar de interpretação místico-espiritualista. Conforme ela aparece em alguma literatura que discute as interpretações da física quântica, ela aparece com esse nome, às vezes como interpretação mística ou às vezes ela até aparece como interpretação idealista. Ela vai dizer o seguinte, o colapso da função de onda ele não ocorre no momento da medida como diz a interpretação de Copenhagen. O colapso da função de onda ele só vai ocorrer na hora que eu tomo consciência do resultado da medida. Então, a interpretação que eu estou chamando aqui de místico-espiritualista ela vai dizer o seguinte, a consciência do observador consciente daquela medida ela é fundamental na medida em si porque a medida só vai se manifestar quando um ser consciente olha e toma consciência daquela medida. Então, ela coloca o observador como parte integrante da medida em si. De alguma forma, o meu ato consciente de observar a medida influencia naquela própria medida. Essa interpretação ela apareceu em 1932 e foi proposta pela primeira vez pelo matemático húngaro John von Neumann. Mas depois ela foi refinada em 1939 por dois físicos o físico alemão Fritz London e o físico francês Edmund Bauer. Essa interpretação na verdade nunca teve nenhum respaldo experimental apesar de muita gente ter tentado associar de alguma forma a observação consciente colapsando a função de onda. Ela não contradiz o formalismo da física quântica só que ela também não tem nenhum respaldo experimental. Em 1964 essa interpretação ganhou muita força com um físico que já tinha ganho o prêmio Nobel chamado Eugene Wiger e depois nos anos 80 com o movimento New Age muitos místicos vão adotar essa interpretação e vão disseminar o que a gente tem até hoje. A gente tem essa interpretação da física quântica circulando até hoje e dada como uma certeza científica o que ela não é. Não existe nenhum experimento sério que comprove que o colapso de onda ocorra somente no momento que eu observo a minha medida. Muito menos que a minha intencionalidade ao observar consiga interferir nessa função de onda. Então tome muito cuidado com essa interpretação. Ok? Em 1957 um físico estadunidense chamado Hugh Everett III ele se fez a seguinte pergunta e se a onda não colapsasse na hora que eu meço? Parece um negócio meio doido porque eu não consigo imaginar uma medida no qual a onda não colapse. Se a onda não colapsar eu não consigo fazer a medida porque aquela partícula está espalhada. Como que eu vou medir uma posição sem o colapso da onda? Mas ele levantou essa suposição. E se quando eu meço na verdade a onda não colapsa? E pensando nisso em qual conclusão que ele chegou? Ele pensou assim se a onda não colapsar na hora que eu meço eu posso gerar então dois resultados que estão superpostos do ponto de vista quântico mas que vão se ramificar. Toda vez que eu faço uma medida quântica ao invés da onda colapsar não é a onda que colapsa é o universo todo que se ramifica naquelas duas possibilidades de medição. Então vamos voltar para o nosso exemplo inicial lá. A partícula passou por uma fenda ela difratou e eu tenho a mesma probabilidade de detectar em cima ou embaixo simetricamente em cima ou embaixo. Se eu detectei aquela partícula em cima essa possibilidade de detecção vai por um caminho de história do universo enquanto a outra possibilidade que eu não detectei a partícula gera um outro caminho de forma que a história do universo vai se ramificando de acordo com o que vão acontecendo as medidas. Então para aquele observador que observou a partícula por exemplo em cima gerou uma ramificação de universo ali. Para ele ele tem a ilusão de que a onda colapsou porque ele viu uma medida concreta da partícula ali. Só que eu tenho um outro ramo de universo no qual eu tenho a outra possibilidade no qual ele não mediu aquela partícula de forma que a onda não colapsou ela continua existindo na forma de onda. A medida nada mais é do que uma ilusão dos sentidos em cada universo que vai sendo criado e vai sendo ramificado como se fosse uma árvore. Ou seja, cada medida gera uma ramificação do universo. Essa interpretação é muito doida, né? Também essa interpretação dos muitos mundos ela está de acordo com o formalismo ela não nega o formalismo da física quântica ela tem até vantagens formais porque daí eu não preciso conceber o colapso da função de onda que é um problema o colapso da função de onda. ele não tem muito significado que ele é aceito lá pela interpretação de Copenhagen mas é complicadíssimo eu explicar esse colapso mais ainda o colapso da função de onda tem um negócio chamado não localidade que eu vou discutir em outros vídeos com vocês e essa interpretação resolve a questão da não localidade então apesar dela ser extremamente extravagante ela é uma interpretação do ponto de vista matemático bastante interessante. Ela ganhou força nos anos 70 apesar de parecer meio absurda depois ela perdeu força e ela voltou a ganhar força agora atualmente a gente vê muitos filmes por exemplo os Vingadores ou desenhos animados tipo Rick Morley em que você tem ali de alguma forma ficcional o universo se ramificando em várias possibilidades de universos paralelos assim como a interpretação místico espiritualista não existe nenhuma absolutamente nenhuma comprovação experimental desta interpretação porém experiências feitas no campo da computação quântica demonstram que essa interpretação dos muitos mundos não é tão absurda assim a interpretação de muitos mundos ela implica uma ideia de que todo o universo está ligado do ponto de vista quântico por isso que ele se ramifica e também implica que a história do universo não é uma história única é uma história múltipla você tem um sem número de universos que vai se ramificando não como uma história linear mas como uma história ramificada então é muito difícil a gente comprovar experimentalmente esta interpretação da física quântica mas ela existe e ela é levada a sério por alguns físicos apesar de serem poucos pessoal era isso que eu tinha para dizer muito obrigado e até a próxima